O hall de entrada é o primeiro espaço que a gente tem contato antes de entrar na casa ou no apartamento. E a gente pode deixar esse cantinho muito mais charmoso e funcional. Hoje eu vou dar algumas dicas para vocês montarem em casa o cantinho da higienização. Então aqui, por exemplo, no hall de entrada você coloca um aparador. Embaixo do aparador eu coloquei esse puff tamburete, que eu já mostrei ele aqui algumas outras vezes. Ele tem duas faces, vira puff, vira mesinha. Chegou, tem onde sentar para tirar o sapato. Pelo amor de Deus, não me vai entrar em casa com o sapato. Tiro o sapato, coloquei aqui nessa cestaria, em palha, que nós temos em vários tamanhos e que tem várias funções. Aqui, coloco o tênis, coloco o sapato, guarda até o puff aqui. Beleza, o primeiro procedimento está concluído com sucesso. Aí você tem que tirar tudo, né? Tira o colar, tira o relógio, enfim. Aqui na loja a gente tem uma linha desses bolzinhos, que também servem para vaso, enfim. São objetos multifuncionais, que é de uma artista plástica assinada. Então assim, é um trabalho manual, super bonito, de vários tons, de várias cores. Então aqui eu coloquei esses três bolzinhos, né? Que eles podem ser bols, cachepôs, enfim. Para colocar o relógio, para colocar o celular, para colocar a chave. E aqui um só para colocar máscaras limpas. Porque assim, eu duvido que alguém não esquece da máscara antes de sair de casa, né? Às vezes a gente sai no automático e fala, putz, esqueci a máscara. Então por que não a gente colocar as máscaras limpas num bolzinho? Mas gente, não vai misturar a máscara limpa com a máscara suja, hein? Você tem que definir qual que é o lugar da suja e qual que é o lugar da limpa. Enfim, então aqui são esses três bols. Logo ao lado, eu coloquei o álcool gel numa bandeja. Ah, e essa bandeja, sei lá, se eu usava na sua sala de jantar ou em algum outro espaço. Vamos deixar aqui organizado e bonito. Coloquei o álcool gel na bandeja. O borrifador, né? Para você espirrar no sapato, enfim. E com outro vazinho aqui do lado. Coloquei um quadro apoiado. Olha que bonito. Então assim, além de deixar o seu hall de entrada mais organizado, mais bonito, mais charmoso, fica mais prático, né? Você consegue se planejar melhor. E são todas as peças que a gente vende aqui na loja e que você consegue dar outras funções. Então você não precisa comprar nada especificamente para colocar no hall de entrada. Não. O banquinho você pode colocar na sala, pode colocar no quarto. A cestaria você pode também colocar no quarto com toalha. Claro, depois de higienizada. Ela também serve de vaso. Enfim, o bacana é essa multifuncionalidade de todos os objetos e dos móveis. Esses três bols aqui, eu peguei em tamanhos diferentes, cores diferentes, que eu achei adequado para fazer o ambiente. Mas assim, aqui na loja a gente tem inúmeras opções, todas feitas à mão, todos os trabalhos artesanais, que vocês podem colocar como outra função também. Um bol para petisco, um vaso para colocar uma planta, uma flor. Enfim, temos em diversos tamanhos, cores e materiais também. A dica é, use da maneira como você achar melhor e mais funcional para você. Não é só porque ele é um vaso que ele tem que ter planta dentro. É só você usar a sua criatividade. Agora, olha essa outra proposta. Enquanto a primeira era mais rústica, mais descolada, mais informal, a primeira é mais clássica, ela é mais elegante. Mas também são propostas semelhantes. Coloquei um aparador, mas esse aparador ele já é de uma laca off-white, com vidro e madeira interna. Os mesmos dois tamburetes, né, embaixo do aparador, porque chegou, senta, tira o sapato. Enfim, é um hall de entrada com o pé direito mais alto. Então tem uma composição de quadros clássicos, dois potiches ao lado. E eu também coloquei o álcool gel numa bandeja, uma bandeja oval e espelhada, junto com elementos decorativos. Essa proposta também fica muito legal numa clínica. Todo o espaço que está aberto hoje tem que ter o álcool gel. Então não precisa deixar de uma maneira jogada. Deixa de uma maneira bonita, charmosa, com uma planta ao lado, com um vaso de flor ao lado. Com certeza isso vai fazer toda a diferença. E essas são apenas algumas dentre tantas opções que nós temos aqui na Castelo Móveis Decorações. Estamos atendendo no nosso WhatsApp, no Instagram, no Facebook da loja. Entre em contato conosco, liga, manda mensagem, manda foto do seu ambiente. Que todos os nossos consultores, Rose, Miriam, Conrado e o Gil, com certeza irão auxiliá-los com o maior prazer. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.